O início do final de semana, vio leu nas estradas aqui da região, ontem à noite a colisão frontal envolvendo um ônibus, um automóvel, ali próximo à Vila Boa Esperança e agora aqui na BR-262 também, um acidente próximo à Reduto Mano Açú. Muito trabalho do Dr. Bumbírus nesse início do final de semana, né? É verdade. Ontem nós tivemos esse acidente na parte da noite, na entrada da Vila Boa Esperança ali, da Vila Boa Esperança, onde um veículo perdeu o controle, entrou na contramão de direção e colidiu diretamente com o ônibus. As equipes do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local lá, constataram que a vítima já havia sido retirada do veículo por terceiros, encontrava-se ao solo lá, consciente e orientada. Essa vítima foi devidamente imobilizada pelo Corpo de Bombeiros, conduzida até a UPA pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Nós permanecemos no local com uma equipe, essa equipe fez a eliminação dos riscos lá, tanto de derrapagem, quanto do risco de princípio de incêndio, de uma vez que o veículo apresentou sinais lá de princípio de incêndio. Logo depois, a Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo local para as atividades de praxe. E agora tivemos a infelicidade, agora na parte da manhã, desse sábado, de deparar, de ser acionados pelo número 193, onde um caminhão, até da empresa dos Correios, ele veio passar direto numa curva aqui, próximo à saída de Manhão a Sul, e caiu num barranco aqui. Esse caminhão, nós verificamos, descemos até o caminhão e verificamos. Infelizmente, constatamos um óbito confirmado lá dentro do caminhão. A princípio, é o motorista do caminhão, que está preso às ferragens. O caminhão vai ter que ser retirado de dentro desse barranco, para aí sim a gente começar a atividade de desencarceramento. Uma vez que ele se encontra numa posição insegura, para nós trabalharmos, e devido à colisão, o choque que foi causado, ele entrou muito dentro da terra. Então, a gente vai precisar que o caminhão seja retirado, e após isso, nós vamos fazer os trabalhos de desencarceramento da vítima. Vai ter a orientação, né, aos motoristas, que trapegam para a 262, em sentido de Manhão a Sul Reduto, que evitem parar pelo local aqui, e nós trabalhos também retirados desse caminhão, que tenham cuidado, já que vai ter que ser interrompida a pista para retirar desse caminhão, né? É, justamente. A gente acredita que vai ser um trabalho até um pouco demorado, uma vez que o caminhão está num barranco de aproximadamente 30 metros, né, e necessitarão aí de, acredito eu que pelo menos, dois guinhos para poder tirar ele para fora, para remover ele para um local seguro, onde nós vamos fazer o nosso trabalho de desencarceramento da vítima.